Salve galera do GlassPanetinaria com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day e galera seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu vou trazer para vocês aqui beleza a gente vai falar sobre as modificações dos jogos Isso mesmo galera sempre está pedindo para eu mostrar quais são as melhores modificações que tem das armas no jogo beleza E hoje eu vou mostrar para vocês aqui eu já separei uma de cada aqui está tudo sem a modificação Vou mostrar algumas aqui as que eu utilizo beleza vamos começar agora pela Glock A Glock galera eu utilizo essas modificações aqui tá vou colocar essa daqui essa daqui também beleza vou mostrar o nome para vocês Uma dica já logo de início galera deixa eu tomar uma água aqui Caso você não saiba esse disquete ele serve para você salvar a modificação e atribuir ela diretamente tá vendo ó Você consegue colocar todas as modificações de uma única vez Isso daqui ele ajudou bastante no início eu não sabia tá galera quando eu descobri assim eu fiquei caraca mano olha que da hora cara Você salva tá vendo ó você clica em cima da modificação que você quer utilizar sempre nas habilidades Você clica em cima desse disquete tá vendo ó quando você clica ele salva essa modificação Aí quando você aperta a setinha aqui na parte de baixo por exemplo eu vou eu vou essa aqui lá já tá ó vou colocar essa modificação aqui ó Quando você coloca na setinha de baixo ó ele coloca automaticamente as modificações que você salvou Beleza então se você não sabia aí deixa nos comentários sobre isso porque isso ajuda bastante tá Eu vou salvar essa daqui de novo que é a que eu prefiro tá Vamos colocar aqui todas as modificações de uma vez E essas que eu tô utilizando deixa eu tirar pra falar a verdade aqui ó Pra eu mostrar cada um eu utilizo essa vou mostrar o nome tá Essa daqui do disparo poderoso Utilizo o silenciador tá que ela vai explicar ó o motivo de eu utilizar o silenciador Perde um pouquinho de alcance e tudo mais porém ganha em muitos atributos Beleza vou falar o nome delas aqui porque eu sempre esqueço o nome das modificações O carregador aumentado que é uma modificação azul A mira laser fechada modificação roxa Uso o silenciador também beleza E utilizo o ferrolho de elite Laser verde e o que vem o disparo poderoso ali junto com mira laser fechada tá Então essas são as modificações aqui de M16 beleza E como que eu faço pra poder tá escolhendo essas habilidades aqui ó Deixa eu tirar aqui essas modificações aqui pra explicar um pouquinho pra vocês aí beleza De como que a gente verifica aqui através dos sinais né ó Pode ver aqui galera ela vai melhorar a cadência tá 70 de DPS Acerto crítico também tá ó vai aumentar e peso Beleza certo Aqui deixa eu colocar essa modificação pode ver ó durabilidade aqui a gente vai melhorar a cadência Já era cara olha o tanto de cadência que a gente melhora aqui ó Deixa eu colocar ela aqui pra gente entender melhor ó Quando a gente coloca a gente tem uma comparação melhor aqui ela vai perder a durabilidade Vai perder cadência vai ter um pouquinho de acerto crítico e vai ganhar peso Peso tanto faz que essa a gente compensa na roupa né Então aquela ali não é interessante nem essa tá A gente vai ganhar vai perder em tudo ó Cadência a Glock vai ficar ruim Então essa daqui eu acredito que seja a melhor tá galera Vale lembrar que essas modificações é a que eu utilizo Você pode tá utilizando uma modificação diferente da sua arma Deixa aí nos comentários quais modificações você mais gosta de tá utilizando Essas são as minhas tá galera E aqui eu vou colocar essa aqui de novo tá ó Eu vou colocar o disparo poderoso Vou colocar ela aqui vou explicar um pouquinho sobre Tá vendo ó Essa daqui que ela na parte de cima que eu esqueci o Eu não sei o nome dessas modificações nenhuma Aqui a gente ganha um pouquinho de acerto crítico Porém perde muito alcance Dano crítico Não é interessante Essa outra aqui também Dano crítico A gente ganha alguma coisinha ali ou outra E essa daqui galera Nossa que modificaçãozinha ruim tá Mas ela aumenta o acerto crítico Caso você quiser tá utilizando ela O efeito dela é a habilidade ativa Ele deixa o zumbi um pouco lento tá É eu gosto de tá utilizando essa É disparo poderoso Pois essa ela evita até que os zumbis explodam né Tipo bombástico Essas coisas aí beleza A da Glock que eu tô utilizando galera Eu uso silenciador tá Silenciador é melhor A gente pode até tá comparando aqui beleza A gente vai ganhar dano Vai ganhar alcance Porém olha o tanto de acerto crítico Dano crítico Durabilidade da arma Essa daqui também A gente vai ganhar só alcance Peso eu nem coloco tá Dano ali Essa outra aqui A gente vai ganhar dano E alcance Porém olha o que a gente perde Galera Eu acho que não compensa Por isso que eu utilizo A minha com silenciador Tá ok Modificação puxa Que eu já mostrei lá pra vocês Aqui eu uso ferrulho de elite Esse eu lembro o nome tá Vou modificar ela aqui Vamos fazer a comparação Tá vendo ó Aqui a gente vai perder em tudo Aqui a gente vai perder Praticamente em tudo também Vai ter um pouco de acerto crítico Beleza E aqui também A gente vai perder em tudo Ó Pode ver aqui Que o que aumenta Aqui é o verdinho Dando crítico tá E aqui a gente fica desse jeito Aqui nessa parte Aqui o melhor É o laser verde Não tem nem o que comparar Tá galera Tem nem o que comparar É o laser verde A gente consegue ver ali E desse jeito A sua Glock Vai ficar Sucesso Matando os inimigos Tudo ó Desse jeito aqui Três roxas E duas azuis Aqui galera É a Scar Tá Eu tava utilizando Essa daqui Não essa daqui não Tava utilizando Essa daqui de baixo Que ela aumenta o dano crítico E a durabilidade da arma Porém Eu troquei pra essa daqui ó Eu tô meio que assim Entre essas duas aqui Que aqui aumenta Muito o dano crítico Mas aqui também ó Ela melhora a estabilidade Da arma Tá vendo ó Olha aqui ó Entendeu Aqui a gente melhora A estabilidade da arma Eu tô utilizando Essa daqui agora ó E aqui a gente consegue Tá vendo Vou até salvar Ela já tá salva né Vou colocar ela aqui E a gente consegue comparar aqui Com as outras melhor Tá ó Acerto crítico O dano ali Beleza A gente melhora um pouquinho Porém perde a estabilidade E aqui também Aumenta o dano crítico Porém perde o acerto Ganha um pouquinho De durabilidade E a estabilidade Que é o essencial Na arma A gente perde a estabilidade Então Estabilidade é Essencial Ainda mais numa arma Tão potente Que é a escada Beleza Aqui eu tô utilizando Essa daqui modificação Vou falar já o nome delas Pra vocês Beleza É Vou explicar aqui também o motivo A gente consegue Uma aqui que eu montei Olha aqui Nossa A cadência ficou horrível Beleza A cadência ficou horrível 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 Tudo Não precisa nem explicar Muito bem Mano É só vocês Verem aqui ó Olha aqui ó Como é que ficou horrível Vamos colocar essa habilidade Que a gente tá utilizando Pera aí E essa parte aqui também O intuito desse vídeo É justamente já mostrar Essas modificações Pra você não ficar gastando Material com modificações Ruins A não ser se você tá Em início de jogo Ah tô precisando De modificação urgente Aquela que você tá tendo Tem bastante material Então beleza Não tem problema Estabilidade Aqui só perde Beleza Aqui também só perde E aqui também só perde Galera Então agora eu vou mostrar Só as minhas modificações Eu já expliquei pra vocês Como é que a gente faz O comparativo aí Agora eu vou utilizar As modificações Aqui Vou colocar todas elas Beleza Deixa aqui ó Pronto Tá todas carregadas Aqui eu vou mostrar o nome Agora de cada uma pra vocês Pro vídeo também não ficar Muito longo Tá ok Então carregador aumentado Laser Freio de boca Triplo E o punho Modificações roxas Deixa eu tomar uma aguinha Aqui porque o personagem Ele já começou Já a ficar ofegante Né Galera Se não deixou o likezão No vídeo Já deixa o likezão Pra fortalecer O YouTube Tá divulgando mais Conteúdo aí Beleza Se não no canal Já se inscreva Pra você não perder Nenhuma novidade Tô com a meta De bater 20 mil inscritos Beleza Até o finalzinho Desse ano aí Vamos ver se a gente consegue Caraca Primeiro de dezembro Hoje hein galera Que eu tô com esse vídeo Aqui Agora vamos pra Mini Use Pra Mini Use Vou carregar todas elas Aqui Beleza Essa é a minha Mini Use A Mini Use Que eu utilizo Vou colocar aqui Eu já expliquei pra vocês Qual que faz pra estar utilizando Essa eu não utilizo Ela tem uma diferença Muito pouca Tá Porém aqui ó A gente tem o O disparo por segundo Né E aqui o acerto crítico A gente tem uma chance Um pouquinho de acerto crítico Aqui só vai aumentar A durabilidade da arma E se tiver um pouquinho De acerto crítico Já ajuda Tá E aqui também Eu utilizo Essa modificação aqui Beleza Aqui eu utilizo essa Essa daqui E o punho Agora vamos ver O nome dessas habilidades Aqui Que eu nunca decoro Carregador cilíndrico O Luneta X4 Coronha tática Cano longo E o cabo ergonômico Tá Essas São as modificações Da Mini Use Muito boa Agora vamos pra shotgun A famosa shotgun Ó como é que ela fica Aí hein galera Vocês viram que eu já Modifiquei ali De uma forma rápida Então aqui A gente pode estar Observando também O motivo Beleza As comparações Vocês podem estar fazendo Também Pra vocês ver Se essas são as melhores Mesmo Comenta aí Qual que você utiliza Se são essas mesmo Que eu tô mostrando aqui Beleza Ou se tem Alguma que você tá Utilizando diferente aí Ok Quero saber aí Deixa nos comentários Espingarda Uma munição grande Cano pesado Telha leve Mira laser Que vem ali Que vem ali Que vem ali com o disparo Poderoso Acho que é o cano pesado Beleza galera Marca aí As modificações Pra você poder estar Utilizando O do arco Galera Eu não sei se é as melhores Não Tá Essas que eu tô Utilizando aqui As que tá tendo Eu não vou nem fazer Aljava grande Deixa eu pegar uma água Aqui pra molhar as palavras Prontinho Tomar aquela Águinha marota Vamos agora pra M16 M16 Eu vou utilizar Todas aqui Modificar E essas São as modificações Da minha M16 Que eu utilizo Deixa eu ver aqui Eu tô até meio que Na dúvida Entre essa outra aqui Comenta aí galera Qual que você Utiliza Eu tô utilizando Essa Eu fiquei meio que Na dúvida aqui Antes de fazer o vídeo Sobre essa modificação Aqui Que aumenta bastante O acerto crítico Tando crítico Eu vou testar Essa modificação Aqui Beleza Comenta aí qual que você Tá utilizando Eu tô Eu utilizo Essa aqui Desde sempre E sempre me ajudou Mas aqui a gente perde Dano mais acerto crítico E dano crítico Porém aqui Se a gente perde O dano Comenta aí galera Qual que você Tá utilizando Vamos colocar Todas as notificações Aqui Carrega automática Tá Então essas são as Modificações aí Da M16 Eu utilizo Laser vermelho Melhor 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 Vamos colocar aqui Mostrar o nome delas Beleza Cabo Laser Freio de boca E o laser Vermelho É as modificações Que eu utilizo aí Da M16 Beleza Agora vamos lá Polêmica AK47 Qual melhor Faca Ou lança granadas Galera Vou mostrar aqui pra vocês Aqui ó As modificações Que eu utilizo Carregador 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 grande Luneta X4 Freio de boca Modificado Coronha tática Faca Com disparo Perfurante É a modificação Que eu utilizo Beleza Vou explicar aqui pra vocês O motivo Quando a gente coloca aqui Quando a gente Escolhe o arremesso De granada Causa dano nos alvos A gente perde ali O acerto crítico Ganha um pouquinho De dano Porém eu prefiro a faca Justamente por conta disso A gente tem um ganho Muito maior Beleza A habilidade ativa dela Não é muito boa Mas ela perfura E é o escuro De alguns inimigos E o lança granadas Pra você que não sabe Galera Ele não tem a mesma potência Do lança granadas Em si Tá Ele é um dano Bem reduzido E isso gasta muito A sua arma Cada tiro que você dá Do lança granadas Nossa cara A AK chega Chora Tá Aí vai Do que você gosta Eu prefiro a faca Tá galera Comenta aí Qual que você utiliza Se você utiliza a faca Ou lança granadas Às vezes eu intercalo Entendeu Eu utilizo Coloco metade Uma modificação E metade de outra Aí você vê Como é que você faz VSS Galera É Não tô com as melhores Modificações Mas vou mostrar as que eu utilizo Tá Não sei se é as melhores Porque eu ainda não tenho todas Ó Vou explicar aqui Essas São as que eu estou Utilizando Tá galera VSS é Mano Eu acho que Tem essa daqui também Olha aqui Essa é melhor Eu não Projeto no encontrado Entendeu Tem algumas modificações Aí Modificações ativas Eu acho que nem tem No jogo Essas modificações Pra falar a verdade Beleza Minha VSS São essas As modificações Que eu tô utilizando A VSS Isso já é poderosa Ó Carregador duplo Luneta x5 Cronha tática Laser Iluminador 1 Comenta aí Comenta aí Qual as modificações Você utiliza Da VSS Pra eu saber Beleza Vamos ver agora As modificações De armas brancas Não poderia faltar Agora o cano O cano eu utilizo Essas modificações Aqui É o osso O osso bruto E esse outro cano De espinho Aqui A gente pode ver A razão disso Do dano E tudo mais Que ele causa Beleza E aqui também Entre as outras habilidades A gente perde muito Essas são As melhores modificações Aqui do cano O nome delas Aqui pra vocês Poderem ver Osso bruto E punho de espinho Tá ok Lança Pera aí Cadê a lança de madeira Lança de madeira Eu acho que qualquer um Tanto faz Eu utilizo essas aqui Tá galera Essas aqui Você pode ver o motivo Também Utiliza a faca Montei as outras modificações Tô utilizando essa Eu utilizava essa Aqui recentemente Então essa que eu tô Aqui é a melhor E essa daqui Também é a que eu tô Utilizando É a melhor entre elas Fora essa daqui Que eu acho que nem tem No jogo também Tá A modificação ativa Do Da Da lança Galera eu tô tomando Muita água Porque eu Tô ficando com problema De garganta Falando bastante Vixe rapaz Tô ferrado pra fazer live Assim desse jeito Enfim E finalmente Cadência Perde cadência Perde cadência Então não utilizo Beleza Por enquanto eu tô Utilizando essas aqui Tem a modificação ativa Lá Que eu ainda não peguei Também Tá Então a modificação ativa Seria a mais indicada Se eu não me engano Eu acho que é essa daqui Acerto crítico Acerto crítico Dando uma nossa Mas eu acho que ela fica ruim Entre todas Entre todas A melhor é essa Entre todas A melhor é essa Dá pra gente fazer um esquema Com a habilidade ativa Que deixa o sangramento Do personagem Porém Você viu ali Que a cadência Não é muito legal não Né galera Vamos aqui agora No facão Facão Triste facão Eu até tenho Eu até tenho Essa modificação Mas eu não fiz Não dá pra gente ver o motivo Cadência Ficou horrível O machado Fica Ele aumenta dano Acerto e tudo mais Porém ele fica lento Fica zoado Então eu prefiro essa daqui Que eu tô utilizando Mas Essa daqui É a melhor de todas Infelizmente É a única modificação Que eu ainda não tenho Assim digamos Né Beleza Então aqui do facão Eu tô utilizando essa Porém não é melhor Racha cuca galera A grande Johnny O Jonas Aí beleza Eu tava utilizando Essa Ele aumenta a durabilidade Dando porém Olha a cadência A arma fica Muito lenta Tá Deixa eu mostrar o nome Das modificações Aqui pra vocês Tá Eu utilizo essas duas Aqui Vou explicar o motivo Tá Vamos mostrar aqui O do facão Já mostrou o nome Né Lâmina parangue E punho de osso E o racha cuca Cabeça leve E punho de carbono Eu vou perder Galera O dano E tudo mais Porém Isso aqui pra fazer O wall trick Olha isso Mano Isso aqui fica muito rápido Olha isso aqui Agora quando a gente utiliza Essa daqui Até na animação O personagem fica lento Ó Ó Tá vendo a lerdeza Pra você acertar um zumbi ali Agora é Olha essa aqui Que a gente tava utilizando Ó Ó Ó Cê é louco Mano Barato é rápido demais Dá pra você fazer Um wall trick Desse aqui Sucesso Cutelo Essas são as Uma das modificações Tá Faca tática de limpeza E a outra É o punho de caça Isso mesmo Beleza galera Deixa eu mostrar aqui Pra vocês Onde eles ficam Faca tática de limpeza E o punho de caça Certo Agora o taco O taco Essas modificações Aqui eu vou mostrar Pra vocês Mas tanto faz Né Não Tanto faz não Dê prioridade Pro que tem cadência Tá vendo ó Essa daqui é o que dá Mais cadência Aí ó A gente ganha Cadência aqui Ganha cadência aqui Porém A arma fica fraca Né Aqui a gente fica Até de boa Então eu tô utilizando Essa que é a modificação Ativa que manda Os zumbis pra trás Vou mostrar pra vocês E aqui eu não tô Utilizando modificação Nenhuma Tá Aqui eu não fiz Nenhuma Eu vou ver se depois Eu faço alguma dessas Aqui ó Pra aumentar a durabilidade Tá Mas É Não fiz nenhuma Tô usando 100 Tá As modificações Aqui É o taco Improvisado Aqui a modificação É a tábua Poderosa Ela tem o ataque Poderoso Manda o zumbi Para trás Beleza E vamos ver aqui A arminha Improvisada A espuleta Arminha de feijão Aqui também Tanto faz Eu tenho a modificação Ativa dela Que eu vou mostrar Pra vocês Beleza Eu tô utilizando Essa Essa daqui Não tem nenhuma Também E o minchester Também Tanto faz Se você utiliza Qual modificação Você utiliza Eu utilizo Essas aqui Pra deixar ela Toda dourada Tá Acho que nem tem No jogo Tô utilizando Essa amarela Aqui Não sei se tem Tentei formar Todas Pra falar a verdade Nem sei se tem As melhores Tentei deixar A winchester Mais bonita Tá Mas eu acredito Que seja assim Tá Aqui melhora a cadência Olha Melhora a cadência É muito Mas olha o acerto Crítico Cara Muito ruim Essa winchester Beleza Deixa eu mostrar Aqui agora O nome das modificações Pra vocês Aqui o revólver Melhorado Freio de pouco Improvisado Disparo duplo E aqui são Essas modificações Aí Coronha tática Caixa vintage Silenciador Guarda mão Tático E mira Oito vezes Beleza Então são todas Essas as modificações Que eu utilizo Aí ó Beleza No jogo Agora eu quero saber De vocês aí Tem alguma modificação Que você utiliza Aí contrária Essas que eu estou Utilizando Vocês gostaram Aí Beleza Toda vez que a galera Perguntar Sobre modificações Eu vou estar enviando Este vídeo Aqui Beleza Então deixe seu comentário Que é muito importante Pra você ter A sua participação Beleza Deixe seu feedback Também Beleza Tamo junto Brigadão Todo mundo que acompanhou E finalmente saiu Este vídeo Um grande abraço Fui Tchau Tchau Tchau